Podemos fazer assim. O que é que não fazemos perto da Nato? Mas aliás leva ao 3 velho. Ou se calhar tens razão. Mas leva ao 3 coisas que a gente precisa fazer na Ilha Nova. Então eu não quero fazer a tamba? Podíamos fazer... Mas aí então as casas... Como é que se diz? O level 2 já tem que ser uma base. Mesmo. Depois disso já temos que pensar em colocar coisas na volta e tudo. Eu estou. É porque eu estou com colunas agora. Está a fazer aqui o meu escalo do caralho. Já estava todo cagado. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui na base? Tem alguém? Está. Ok. Espera, eu vou entrar. Eu não estou, mas eu vou entrar. Eu vou matar. Ninguém responde, eu vou matar. Mata! Mata! Eu só vou tirar o heli. Vou tirar o heli. Eu vou tirar o heli. Eu queria tirar o outro heli também. Aquela grande alhança. Ou que já não tem nem que estava. Então podemos ir... Arranjarem um kit com heli. Com ruídicos e tudo. Quantos minutos é que são? São seis. São seis. Vou me ligar. Para killer. Vamos passar os elos dos NPCs. Quem era? Não sei. Ainda não morreu. Não sei. Ok. Vou entrar mesmo assim. Ele estava em que zona? Da estrada ao pé do porto. E usa. Vamos lá. Vamos lá.